Tô chegando na base militar, hein? Tá ali na frente, no meio do mato ali, ó. Base militar. Agora o negócio fica com medo, velho. Atenção redobrada, hein? Tentar dar uma olhada aqui, velho. Galera, aqui é muito aberto, velho. Tipo, dá medo, velho. Tipo. 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 E aí 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 E essa base aqui ela é muito estranha velho E tipo assim ela tem muita entrada velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem munição ali em cima. Será que tem alguém no dormitório? Será que tem alguém no dormitório ali, velho? Eu vou ali olhar. Não tem zumbi, galera. O dormitório está fechado ou não? Está aberto? Está aberto, velho. Está aberto? Caraca, mano. Está expanando zumbi agora, velho. Vai se ferrar a galinha. Vai assustar outra, filha da mãe. Olha o zumbi ali. Ai, meu coração desgramado do zumbi, velho. Vai assustar outro, filha da égua. Mano, gelei. Falei, pronto. Morri para um player. Vou esperar um pouco para entrar. Não vou entrar, velho. Ah, mentira. Não viu, não. Não. Caraca, o que é isso aqui? Tem loot aqui, tá? Nossa, galera. Deu boa, velho. Caraca, vou arrumar um lugar para pôr essa arma, velho. Achei o MP5, velho. Achei o MP5, velho. Para sacanagem, olha isso aqui fora. Esse não cabe aqui na mochila. Vou ser aqui. Quatro. Opa, opa, opa. Mataram o zumbi aqui agora. Mataram o zumbi aqui agora, velho. Vocês viram? Deixa eu vazar daqui, galera. Matei o cara ali. Vai dar muito zumbi, mano. Vocês viram o vagabundo? Morreu, já era. Olha o zumbi lá. Ai, caralho. Foi um, hein? Já foi o primeiro, galera. Eu vi o zumbi morto ali. Falei, ah... Como é que esse cara está sozinho, ó? Esperar um zumbi vazar, né? Esse cara está sozinho, velho. A gente deu o tiro aqui. Chama muita atenção. Olha o tanto de zumbi ali, ó. Calma, que eu vou pegar o loot dele, galera. Calma, tenha calma. Vamos ficar de boa. O loot não está sumindo assim. Não sei se esse cara está sozinho. Tem muito zumbi ali, agrado. Não sei se ele está sozinho ali, galera. Galera, lembrando que esse vídeo está sendo gravado, tá? Na streamcraft, mano. Se você não cola na streamcraft, o link está na descrição. Eu estou gravando o livro. Não, estou gravando o vídeo, fazendo live lá. Ao vivo, tá? Vou mandar um salve para a galera que está aqui na live, ó. Salve para o Pierre. Edilto. MHB. Ivan está colando aí, ó. Está vendo? A galera que está aí. Marcelão está sempre junto também aí. Quem mais está aí junto? É a galera que está sempre colando aí, beleza? Então, salve especial para a galera da streamcraft. Está sempre colando. Pierre. RPT. Marcelo. Mano, uma galera em peso está colando aqui, velho. Beleza? Então, cola na streamcraft também, mano. Todos os dias, live, 9 da noite, mano. Muito show de bola. Ó, o Tiagão Almeida também está aí. Então, o vídeo está sendo gravado na streamcraft bem da hora, mano. Vocês veem o vídeo ao vivo, tá ligado? Eu nem sabem o que vai rolar. Eu também nunca sei. Então, cola na streamcraft aí, mano. Demorou? Acho que eu vou lá pegar o loot dele, galera. Vamos torcer para que esse cara esteja sozinho, velho. Zumbizão ali. Hum... Ué, esse cara estava com munição. Capacetão da hora. Mochila arruinou. Arruinei o colete. O cara estava com uma M4, galera. Bora pegar esse M4 do cara com pente e tudo, velho. Que porra foi essa? Sumiu o loot do cara, velho. Mandou nessa 12. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Mano, o cara estava com uma M4 boladinha, velho. Vocês acreditam? O cara estava com uma M4 e tomou cascudo para nós. Vou meter o pé daqui que deu boa, velho. Vamos embora. E aí E aí E aí E aí Amém.